Moça Bonita Eu também não sei se é Imagine me assina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça Bonita O seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Moça Bonita O seu corpo cheira A botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine o desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça Bonita Seu olho brilha Com a estrela matutina Eu também não sei se é Imagine o desatino É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça Bonita O seu beijo pode me matar Sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me dê Esse beijo assassino Nos seus braços de mulher Pararara Derurir Popular Lurarara 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 Lararara Lururimal Lururona Lururora Lururätz Lurur Safe Lururinea Lurera Lurara Lururaya Lurura Durerarara Lururara Lurara Lurarara Lurara 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 A CIDADE NO BRASIL